existência o fogão a lenha chapa de alumínio tamanho número dois por apenas mil oitocentos e setenta e nove e que tal fogão a lenha queridinho da estação o fogão chapa vitrocerâmico número dois por apenas dois mil quinhentos e noventa e nove não passe frio neste inverno venha garantir o seu fogão a lenha nas lojas estrela e desfrute de momentos aconchegantes em sua casa visite-nos hoje mesmo lojas estrela aquecendo corações a setenta anos é isso aí estamos de volta com o sábado muito especial duas horas e trinta e seis minutos né tá friozinho tá friozinho tá garoando tem encerração né mas graças a deus nós estamos aqui né digamos em céu aberto nossa casa tá sequinha nós temos para onde ir nós podemos caminhar na nossa cidade como dizia adriana hoje logo mais né na nosso sorteio aí do programa encontro de sábado nós estamos no paraíso né paraíso que não é a realidade de muitas pessoas aqui vizinhas né próxima gente então hoje temos né muitas 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 surpresas aqui no programa e uma delas né é esse kit né é um kit do boticário e o geraldo vai contar pra nós como é que vai funcionar e quando é que vai ser esse sorteio perfeito pois é quando a gente tá falando quero agradecer o Guga que tá aqui né o Guga conversando conosco tá aqui o Guga e já comprou teu presente não já comprou o presente no dia da mamãe ah claro que sim né pois é e pra vocês que estão participando esse sorteio vai ser feito amanhã no programa Domingo Alegre e eu vou pedir pra Aline e a gente vai passar bem de pertinho né Aline vai abrir desde o lá que tá fechadinho né espera um pouquinho aí pra gente pra gente poder abrir né e a gente vai abrir né pode passar pra outra aí o o o Guga sem problema nenhum tá tá tudo ok tudo beleza não tá aparecendo nada ainda não tá aqui vamos levanta mais isso vamos vamos ver aqui agora sim tá de pertinho né é agora sim tá de pertinho tá de pertinho vamos ali então Aline vamos abrindo aí vamos narrando o que que é que tá ali ó mais um pouquinho pra aparecer aqui e estou ali ó mais um pouquinho tá bom tá legal né tá legal né o lacrezinho né tá aí o lacrezinho vamos ver então então vamos ver então esse aqui vai ser o kit que vai ser sorteado amanhã no programa Domingo Alegre e isso aí né então tá aí o kit né tá aí o kit que Aline tá abrindo nesse momento aí ao vivo né pode falar isso aí esse aqui é o kit que a gente vai fazer amanhã sorteio para as mães para os filhos quiser presentear as mães esse lindo kit aqui do boticário a gente vai abrir aqui ó pra poder mostrar pra vocês o que que vai ser sorteado amanhã pra olha só um perfume que eu tava falando ó da florata rosé é um perfume bem docinho bem gostoso é um perfume mesmo gente ó na caixinha eu só não vou abrir a embalagem mas a a embalagem do perfume muito bonito florata muito bonita mesmo tudo fechadinho aqui e um desodorante junto do mesmo do mesmo cheirinho do 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 perfume rosé e também um creme loção desodorante hidratante da boticário da cuide-se bem olha só aí eu disse para vocês que as mães vão sair bem perfumadas amanhã né bem perfumadas com lindo perfume com desodorante e com um também com uma loção desodorante hidratante da cuide-se bem olha só um perfume da florata em qual é o filho aí que não quer dar de presente pra sua mamãe é um perfume da florata rosé é um perfume florata um perfume muito 75 ml é o vidrinho 75 florata acredita que o romance e bom romance bom é um romance inesperado por isso te convida a se entregar as pequenas surpresas do dia com uma fragrância vibrante pela combinação de notas frutais frescas e um toque romântico das rosas olha só apaixone-se mais com florata rosé esse é o presente do amanhã do domingo alegre aí do programa do geral domingo alegre sorteando então amanhã para as mamães para as mães amanhã esse kit do boticário hein que maravilha que maravilha lindo do presente muito linda a opção aí foi o geraldo que escolheu para presentear e as mães né as ouvintes do programa domingo alegre então amanhã pessoal aí a eliana fonseca rosana martins a clenny ferreira também a rosa borges maria garcia ferreira ligia quinut também eliane bartos eletrônica triângulo um alô eliane a eletrônica braga elaine muito obrigada pela tua participação também tem sorteio por lá né do dia das mães eletrônica triângulo ana lúcia dias lopes sorteio da eletrônica triângulo com a presença da rádio cultura rosana borges também boa tarde rosana então amanhã amanhã pessoal vai estar participando para ganhar então esse kit aí do boticário a maria garcia ferreira sim muito lindo pessoal que é assim né amanhã então o sorteio pessoal pode participar amanhã também pela live facebook da rádio cultura também no 3 2 5 2 11 44 e pelo whatsapp quem é será que vai ganhar hein quem é que vai ganhar esse lindo kit lindo kit alígia fonseca participou da silviane nunes lembrando então que aqui dentro tem um perfume da florata rosé tem um desodorante da florata rosé e tem um crema loção hidratante da cuide-se bem você ficar bem cheirosa bem cheirosa então é amanhã este sorteio aqui tá bem pessoal muito bom mesmo os perfumes do boticário são maravilhosos né são maravilhosas a linha da bote e boticário você tem aqui né pertinho da gente que nossa cidade de cango sul ali perto da blumenau móveis você encontra a boticário assim com muitas opções de presente para os dias das mães né e para o seu dia a dia também né linha da boticário você sai perfumada e perfumada e muito né eu tô muito cheirosa com o meu presente da boticário né da elizie tô muito cheirosa mesmo que bom então né e aí vocês estão querendo vão participar do sorteio amanhã é tão logo a gente abriu uma live amanhã vocês vão poder participar então mas deixa nessa live aí se vocês gostaram né vocês gostaram não compartilhe esta live tá então tá certo compartilhe esta live tá vai valer quem compartilhar agora essa live quem compartilhar essa live vai valer agora quem quem vai compartilhar agora já vale a live já vale a participação para amanhã para mais pessoas participarem então tá quem compartilhar hoje esta live ela já vai ficar valendo com a participação para amanhã e amanhã nós vamos fazer mais uma live com as participações e aí sim vamos fazer o sorteio todos então esse não é um kit né é um perfume lindo aí cheiroso maravilhoso para deixar sua mãe muito 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 cheirosa é claro é perfume para ela é para ela e é para ela então essa é exclusivo para ela tá bom então compartilhe esta live e já vai estar concorrendo amanhã também amanhã a gente vai fazer mais uma live e aí assim a gente vai participar então isso olha aí pessoal tá ligando querendo e aí se tu tivesse também ia querer participar ali com certeza né se eu tivesse ouvindo ou assistindo e falar que tem uma promoção dessa ganhar um perfume do boticário florata né rosé mais um desodorante mais um creme hidratante claro que já ia querer participar mas ficou aí o convite para vocês então amanhã domingo alegre né dia das mães participe aí você pode concorrer esse lindo kit do boticário compartilhar live marcar os amigos nos comentários para mais gente ficar sabendo da promoção dividir as coisas boas como eu disse para vocês no programa encontro de sábado vou repetir para vocês amanhã dia das mães você que é filho não tem nada para levar para a mãe não precisa levar nada se levada a mãe não vai olhar para tu as mãos que tem para alcançar para elas que tem no coração que importa para ela e amanhã é um feliz dia das mães a todas as mães então encerramos a nossa participação por aqui